Ontem nós falamos sobre doenças crônicas e cirurgia plástica, porque por acaso ontem tivemos uma paciente com hipertensão e que a cirurgia precisou ser cancelada. Então é importante dizer que toda paciente com doença crônica, diabetes, hipertensão, qualquer outra patologia crônica que precisa de cuidados permanentes, podem operar desde que estejam controladas. A partir do momento que a gente detecta um descontrole nesse processo, essa paciente, a cirurgia é cancelada e ela é reencaminhada ao colega responsável pelo tratamento. Então no nosso caso de ontem, a cirurgia foi suspensa e a paciente é reencaminhada ao cardiologista para o controle pressórico de qualidade e quando tiver controlado volta para a cirurgia. Isso mostra a importância de um pré-operatório bem feito. Então por isso que existe o pré-operatório, para que a gente possa encontrar nessas pacientes qualquer alteração que possa contraindicar uma cirurgia. A cirurgia só será realizada se essa paciente estiver em condições plenas de saúde. E qualquer dúvida, qualquer senão, a cirurgia precisa ser suspensa, vai ser suspensa. E ser realizada numa outra fase, num outro tempo, onde ela esteja mais bem controlada.